A Comissão de Constituição e Justiça aprovou, na manhã desta terça-feira, 1º de agosto, um projeto de lei que pretende estabelecer regras que obriguem as salas de cinema no estado de Santa Catarina a reservarem, pelo menos uma vez por mês, uma sessão adaptada para crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista. A relatoria do projeto de lei foi feita pelo deputado estadual do MDB, Tiago Zilli, mas o autor do projeto é o deputado do PP, PP Colasso. Esse projeto passou agora pela primeira fase, que é a aprovação na CCJ. Esperamos que isso passe com celeridade nas próximas comissões que precisam passar, para que a gente possa, no plenário, ter essa aprovação e a sanção dessa lei, para que, de fato, isso vire uma realidade aqui no estado de Santa Catarina. São adaptações, no nosso ponto de vista, extremamente fáceis de ser feitas essas sessões, porque você precisa ter um volume de som um pouco mais adaptado, um pouco mais baixo, as sessões são feitas com luzes acesas, então o ar-condicionado um pouco mais, não tão forte, porque essa sensibilidade do autista é muito grande, então eles precisam ter algo mais tranquilo nessas questões do cinema. Então, são adaptações extremamente fáceis de ser feitas e o que a gente apresenta no projeto é justamente para que, uma vez por mês, cada cinema possa reservar uma sessão especial, para que a família possa levar o autista até a sessão e ele possa também desfrutar de um momento de lazer e de inclusão dentro da nossa sociedade.